Agora vamos ver escalas, escala de Dó maior com a mão esquerda, escala de Dó maior com a mão direita, então a gente tem a passagem de polegar, primeiro a gente vai praticar a passagem depois do segundo, depois a passagem, depois do terceiro, tá? Então fazendo assim, seguindo esse desviado, agora depois do terceiro, depois do quarto agora, o polegar passa por debaixo de todos esses dedos, Bom, pra uma escala de uma oitava, a gente vai precisar somente de uma passagem do polegar, tá? Depois do terceiro, o baixo, e na volta, o terceiro vai por cima do polegar, então é esse movimento aqui, um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, depois volta pra três, dois, um aqui, cinco, quatro, três, dois, um, três, dois, um, tá? Então vai ser praticamente isso, isso, e volta, tá? Então, seguindo o exercício, a gente vai ter uma semínima seguida de colcheias, né? No Dó, uma semínima seguida de colcheias, e esse Dó também é uma semínima, Então vai ficar, compasso quaternário, um, dois, três, quatro, Tá? Agora a gente vai ver a passagem do polegar da mão esquerda, a mesma coisa, a gente vai fazer movimento descendente, Ó, com um e dois, agora, depois do terceiro, depois do quarto, tá? Bom, agora a gente vai fazer o quê? O movimento, o mesmo movimento da mão direita, né? Começa no baixo, então, o que acontece? Aqui no treino, né? Eu treinei o movimento descendente, do meio do piano, né? Do teclado, pra o meio, pra baixo, tá? Então, se a gente vai pensar no movimento ascendente primeiro, depois do ascendente, A gente vai usar esses cinco dedos, seguidos depois desses três, aí volta pra cá, né? Depois, esses aqui, aí depois tem a passagem do polegar, de volta pra esses cinco dedos. Então, o mesmo ritmo, a mesma coisa. Um, dois, três, quatro. Tá? Mãos separadas, agora mãos juntas. Vou fazer bem devagarinho. Um, dois, três, quatro. Uma dica pra melhorar a sincronização das mãos é repetir as notas. E tem passagem na mão direita, agora na mão esquerda, aí volta, agora tem passagem na mão esquerda, no sol, agora na mão direita. Tá? Então, vamos fazer mais uma vez? Um, dois, três, quatro. Ótimo! Agora a gente vai começar a fazer o quê? Dobramento. Tá? Não tá no ritmo que tá na partitura. A gente vai fazer assim. Não, peraí, deixa eu colocar o que é melhor. Não, peraí, deixa eu colocar o que é melhor. Não, peraí, deixa eu colocar o que é melhor. Vamos lá. Vamos lá. Então, a gente só dobra as colcheias. Um, dois, três, quatro. Não, peraí, deixa eu colocar o que é melhor. Não, peraí, deixa eu colocar o que é melhor. Não, peraí, deixa eu colocar o que é melhor. Não, peraí, deixa eu colocar o que é melhor. Não, peraí, deixa eu colocar o que é melhor. Vira para o que é melhor. Vira para o que é melhor. Vira para o polegar. Agora, a mesma coisa, vocês vão fazer para a sol maior. Todos esses exercícios, tá? Eu só vou fazer aqui como ilustração. Então, vou fazendo mão direita, sozinha. Vira para o que é melhor. 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 Vamos juntas. Agora, é movimento contrário. De novo, movimento contrário. Agora, a mesma coisa com Ré maior. Mão direita, um, dois, três, quatro. Mão esquerda. Agora, juntas. Agora, juntas. Vira para o que é melhor. 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 Agora, movimento contrário. Vira para o que é melhor. Vira para o que é melhor. Vira para o que é melhor. Agora, movimento contrário. Vira para o que é melhor. 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 Ok? Vocês podem praticar essas escalas em vários andamentos, né? No andamento andante, moderato e alegro, tá? Tentem colocar mais ou menos no 69 metrônomo, 80 e 92. Se estiver muito rápido, desce um pouquinho, faz as 50, 54, tá? E vai aumentando aos poucos. Boa prática, tudo de bom!